O Passeio para as Ilhas Balestras E alguns minutos depois, do lado esquerdo da lancha, começa a aparecer uma montanha arnosa onde são visíveis fendas que são naturalmente esculpidas na rocha sedimentada pela ilusão do mundo. E é aqui que vemos uma figura das mais misteriosas de todo o litoral peruano, a Candelabra. Uma escultura imensa, com mais de 170 metros de altura por 50 de largura, cuidadosamente desenhada por civilizações pré-colombianas, surge aos nossos olhos incrédulos. Estranho o hábito este, das civilizações antigas, de construir coisas monstruosas com propósitos obscuros. Assim, com mais de uma snasca, o Candelabra é ainda o uso do mistério que permanece em resposta. Estudos indicam que, na verdade, trata-se de um cato e não de um Candelabra. Navegando por mais 20 minutos, chegamos às Ilhas Balestras. Logo, que os primeiros rocheiros se erguem no mar, a primeira coisa que chama a atenção é a quantidade de aves. São incontáveis. As inúmeras espécies misturam-se e enchem os céus e as rochas. Destacaram-se, nesta multidão de penas, os pelicanos peruanos devidam-se ao seu lado tamanho, pois alguns chegam a atingir mais de 1 metro de altura. E também é fácil perceber porquê que as rochas estão cobertas por uma massa branca com um cheiro forte. Com tantos pássaros, é natural que o chamado goano se acumule. E aqui vale ouro. É verdade, periodicamente é retirado por profissionais autorizados e é vendido a preços absurdos para indústrias de fertilizantes, uma vez que se trata de um adubo natural com altos níveis de nitrogênio e fosfato. O goano acumula-se há séculos sobre as rochas das Ilhas Balestras, mas só no século XIX, a economia peruana passou a tirar proveito deste material orgânico precioso para a agricultura, chegando até a ser exportado para a Europa e para os Estados Unidos. As extrações aconteciam não apenas na superfície, mas chegavam a 30 metros de profundidade, onde o material é bastante abundante. Atualmente, a retirada do goano é limitada e só é feita a cada 7 anos, com o acompanhamento de organismos de preservação ambiental do governo peruano. Mas, sem desmerecer as aves, o que conquistou de imediato os nossos corações foram os pinguins e os leões marinhos. Os pinguins de um bolto, embora sejam uma colónia em pequeno número, estando mesmo ameaçados de extinção no país, não conseguem deixar ninguém indiferente ao seu caminhar desajeitado. São mesmo uma fofura! Já os leões marinhos estão por toda a parte. Normalmente, a dormir encostados em alguma pedra ou a brincar nas pequenas enseadas, neste Santuário da Vida Marinha no Oceano Pacífico. São encantadores! Depois de navegar por quase duas horas em trilhotas, de ter visto milhares de animais em estado selvagem, muitos deles bem de perto, regressamos até da firme com a sensação de gratidão por ter visitado um lugar tão especial como as Ilhas Valdestas. de ter visto milhares de animais em estado, 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 Obrigado.